Fala aí meus torcedores flamenguistas! Temos novas notícias nesta edição especial para vocês aqui comigo, a Soraya Domingão em 60 segundos. E já me diga quem é você de onde está vendo o nosso conteúdo. E fique até o final que a última notícia vai surpreender vocês. Antes nação, não podemos deixar de trazer informações, onde zagueiro da Itália, de 29 anos, é oferecido ao Flamengo. Jogador será avaliado o Flamengo está analisando a possível contratação deste zagueiro, atualmente no Cagliari, da Itália, que já atuou no Palmeiras, Barcelona e Everton. Foi oferecido ao Clube Carioca para preencher a vaga deixada por Fabrício Bruno, que surpreendeu a todos com sua saída para a Premier League. Mina é lembrado por sua excelente passagem pelo Palmeiras, onde se destacou como um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. A informação sobre a oferta do jogador ao Flamengo foi divulgada pelo jornalista Júlio Miguel Neto. Com a saída de Fabrício Bruno, vários nomes têm sido considerados pela diretoria flamenguista e pelo técnico Tite, que possui autonomia para aprovar ou rejeitar contratações. Marcos Brás, dirigente do Flamengo, mantém conversas frequentes com Tite para alinhar as necessidades do elenco. Apesar de não ser exigente quanto a novas contratações, Tite busca um elenco mais qualificado para a segunda metade da temporada. E R Mina é um zagueiro experiente e renomado, com diversas características que podem ser extremamente úteis para o Flamengo. Mina possui de 1,95m de altura, o que lhe confere uma presença física dominante na defesa e uma grande vantagem em jogadas aéreas, tanto defensivas quanto ofensivas. Essa habilidade é crucial para o Flamengo em situações de bolas paradas. Além de um zagueiro, Mina é conhecido por sua capacidade de marcação e leitura de jogo, conseguindo antecipar jogadas adversárias e posicionar-se bem para interceptar passes e bloquear finalizações. Sua presença pode ajudar a solidificar a linha defensiva do Flamengo, oferecendo maior segurança ao setor. Mina possui uma mentalidade competitiva forte e é conhecido por sua resiliência em campo. Essa atitude pode influenciar positivamente seus colegas de equipe, aumentando o espírito de luta e determinação do grupo, especialmente em momentos decisivos das partidas. O Flamengo também está em busca de um meio campista e um ponta-direita. A diretoria não descarta a possibilidade de contratar um lateral-direito, dada a insatisfação com as atuais opções. Varela não tem correspondido às expectativas da torcida, e Wesley, jovem jogador da posição, também tem sido criticado por suas atuações. Uma possível contratação de Danilo, da Juventus, é vista como um grande sonho para o Flamengo. O jogador é caro, mas com a reformulação em curso no clube italiano, sua saída é uma possibilidade. Tite, admirador do futebol de Danilo, poderia ser um fator decisivo para a concretização do negócio. Então, nação, agora quero saber de vocês? Se houver proposta, o Flamengo deve se empenhar para trazer mina? Sim ou não? Por quê? O que vocês fariam? Gostaria de saber. Fique ligado para as próximas atualizações. É importante lembrar que sua opinião, feedback, é valiosa para nós. E também, deixe aquele like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo e seja mais um dos muitos torcedores inscritos aqui no canal. Obrigado pela audiência e já vamos deixar para vocês outro vídeo na tela com outra notícia quentinha. Agradeço por ter assistido o vídeo e trarei qualquer novidade em primeira mão para vocês. E não esqueça, se chegou até aqui, deixe um beijo para Soraya e deixe seu nome abaixo nos comentários e por favor marque um amigo flamenguista para ver o vídeo.